Sabia que você viria. Pai sabe tudo. Não, 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 não. Tá chorando. Ó, uma mulher assim bonita como você não tem direito de chorar não, nem de sofrer. Não dá, pai. Tô arrasada. Tô destruída. Não consegui pregar o olho essa noite. Meu Deus do céu. Mas por quê? Foi alguma coisa que você queria me dizer ou não me disse? Não é possível, pai. Eu acredito que o Feitosa tenha me discutido assim de uma hora pra outra. O que será que deu na cabeça dele? Será que ele tomou umas em outras lá no além? Sim pra essa história de Feitosa. Sai dessa, mulher. Larga esse encosto. Não dá, pai. Não consigo. Olha, às vezes o amor tá bem diante dos nossos olhos e a gente teme em não ver. Fica só insistindo em coisa ruim. Pai, tem certeza que foi o Feitosa que esteve aqui ontem à noite? Não pode ter sido linha cruzada, hein, pai? Oxe, mulher. Tá desconfiando de mim? Não. Não, não, pai. Não. Desculpa. Desculpa. É que... Eu tô desesperada, pai. Poxa. Chama ele de novo. Chama. Não, não, não e não? Chama, pai. É a última vez. Eu prometo, é a última vez. Não! O eftopasma te dispensou. Eu ainda não acredito. Você precisa ouvir de novo que ele não quer nada contigo. Preciso. Então tá. A última vez. Ai... Ai... Obrigada. Obrigada. Ai... 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 Vai, Sinudinha, não vai? Vai, Sinudinha, não vai? Sou eu. Feitosa. Seu marido, seu... Ex... Botoquinho. Você me jurou amor eterno, né, velho? Vou te dizer uma coisa, hein? Aqui no céu o negócio tá brabo. Tão até ameaçando em grelha. Mas mesmo assim tô de vida melhor que antes. Sabe por quê? Porque tô longe de você. Admitente. Admira, você me amava. Você me amava mais do que tudo na sua vida. Vai nessa, vai. Vai nessa. Além de burra e cega também, hein? Eu só ficava com você porque eu pegava suas amigas. Hã? Pegava. Leite? Sim. Artisa? Muito. Nen... Neném? Neném? Demais. Amparo? Amparo? Amparo Baby Love. Ai... Ai... Até... A Zefinha? 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 Zefinha! Ai... Zefinha é sexo total! Zefinha? A minha tia que me criou? Que tinha idade pra ser de sua mãe? Fora o enxuta! Feitando você é um salafrário! Você é um ordinário! O que aconteceu? Você me bateu? Pai! Pai! Perdão, pai! Perdão, pai! Perdão, pai! Desculpa! Desculpa! É que eu tinha que dar um tapa no Feitosa! Que aquele salafrário daquele ordinário, daquele difunto, não é nada do que eu pensava! Olha, tia quieta, filha! Tia quieta! Tudo bem! A dor vem... Mas depois passa! A vida é assim mesmo, viu? É cheia de desilusões! Foi bom! Foi bom, pai! Eu vou tirar o Feitosa da minha cabeça! Eu vou! É ordinário! Faz bem, Tancinha! Faz bem! Fim! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma